Bem-vindos! Bem-vindos ao Precalouro da OEA. Vamos começar o programa de literatura brasileira. E, claro, começar com o quinientismo, que foi a primeira tentativa de literatura aqui entre nós. Preparar o seu espírito para um passeio por dez períodos da literatura. O quinientismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e o próprio modernismo. De vez em quando vamos até casar um período com outro para você se contextualizar. Vamos contextualizar. O quinientismo pertence a um período maior, denominado de período colonial. Existe uma divisão tradicional da literatura brasileira. Aquela que já disse para você que o quinientismo, o barroco, o arcadismo e continua. Mas há uma divisão muito interessante, uma divisão macro, em dois grandes períodos. A literatura colonial e a literatura nacional. Vamos tratar, então, dessa literatura colonial, porque dentro dela é que está o nosso primeiro período, o quinientismo. Primeiro falemos de abrangência. Qual é a abrangência da literatura colonial brasileira? Como o próprio nome sugere, é o Brasil Colônia e vai da Descoberta, 1500, até o início do Romantismo, aqui no Brasil, 1836. Dentro deste período colonial, podemos falar de três períodos literários. O quinientismo, também conhecido como período de formação da literatura, que dura de 1500 a 1601. Olhe como é um século inteiro de literatura quinientista. Depois temos o barroco, também conhecido como seiscentismo, que vai de 1601 até 1768. E, por último, o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, que vai de 1768 até 1836. Interessante essa divisão macro, para você ter uma ideia, que nesse primeiro momento da literatura, em que o Brasil era colônia de Portugal, naturalmente não era uma literatura pura, genuinamente brasileira. Era mais uma literatura luso-brasileira, porque tínhamos uma total dependência cultural da metrópole ou de Portugal. Portanto, os aspectos importantes desse período colonial, eu quero listar para você. Primeiro deles, é a dependência cultural e artística de Portugal. Portanto, aquilo que se escrevia aqui, naturalmente, era imitando a literatura portuguesa. É uma literatura que merece... é uma literatura híbrida, que merece o nome de luso-brasileira, porque não dá muito para dizer o que é genuinamente nosso e o que nós copiamos da metrópole. E a cultura era privilégio das famosas ilhas culturais brasileiras. E onde estavam essas ilhas culturais? Na Bahia, em Pernambuco, em Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Portanto, uma literatura restrita, uma literatura que não conseguia abranger todo o território nacional. E, claro, o quinhentismo é a literatura que pudemos falar de literatura sobre o Brasil, porque, naturalmente, era uma literatura mais histórica, mais documental, menos artística. O barroco já é uma literatura no Brasil, com produção literária na Bahia e em Recife. E o arcadismo já é a literatura do Brasil. A sociedade colonial já estava preparada para a obra literária. Ela já participa mais do processo de produção. Meus amigos, agora você está preparado para conhecer os detalhes do quinhentismo. Primeira duração, olha, estudar literatura é um ritual de entender o início do movimento e o fim. Naturalmente, começou em 1500, com a descoberta do Brasil, com a famosa Carta do Pero Vaz de Caminha, e vai até 1601. Olha, essas datas são escolhidas em função da publicação de um livro. Naturalmente, não havia uma obra, um livro, para começar o quinhentismo. Portanto, tomamos como marco do quinhentismo a Carta de Pero Vaz de Caminha. Nas provas de vestibulares, eles podem cobrar outro ou outros nomes para cada movimento. No caso do quinhentismo, é muito comum encontrar como nome de período de formação da literatura brasileira. E a obra, podemos chamar de obra, porque hoje, depois de muitas análises, dá para ver o valor literário da Carta do Caminha, podemos chamar de obra inauguradora do quinhentismo. Agora, olha, é um movimento longo. Note que vai de 1500 até 1601, portanto, um século inteiro de literatura. Não é brincadeira, né? Bem, então nós temos, dentro do quinhentismo, duas correntes, dois movimentos. Um chamado de literatura informativa, que, como o próprio nome sugere, era menos literatura, mais informação, mais documentação histórica, em síntese, mais história do Brasil, e a literatura dos jesuítas. Olha, se pararmos para pensar, a literatura dos jesuítas, bem mais interessante, porque eles tinham uma certa cultura, naturalmente formados em filosofia, já chegavam aqui com uma bagagem cultural e, naturalmente, com talento para produzir alguma coisa. Agora, você não vai ali na esquina e encontra um escritor. Para vocês terem uma ideia, durante um século de tentativa de literatura no Brasil, só dá para falar do padre José de Anchieta. Então, dentre todos os jesuítas que vieram para cá, o que provou que tinha talento literário foi só o padre Anchieta. Bem, essa literatura informativa, ela era feita por viajantes europeus. Não era ninguém aqui do Brasil produzindo livros, mas visitantes, aqueles que se encantavam com a nossa terra, ou com algum aspecto particular, e terminavam escrevendo alguma obra, e essa obra era consumida na Europa, não era consumida no Brasil. Portanto, o aspecto não é muito de livro, de romance, ou de teatro, ou de poesia, mas o famoso aspecto de relatório. Ou, então, numa linguagem da época, eram as crônicas de viagem, porque o camarada que aqui vinha e aqui se instalava por algum tempo, não era mais do que um viajante. O alto valor histórico é o que predomina em toda essa tentativa de literatura. E, claro, o pouco valor literário, já que a intenção não era de verdade produzir obra artística. Dentro da literatura dos viajantes, há uma história muito interessante, que serviu de inspiração para uma obra do Monteiro Lobato. Então, existe um livro na literatura modernista, escrito pelo Monteiro Lobato, chamado Meu Cativeiro Entre o Selvagem do Brasil. Olha a data, 1925. Compare com o modernismo. Começou em 1922. Então, o Monteiro Lobato narra as aventuras de Hans Staden, que é uma espécie de mito, mas dizem que aconteceu de verdade. Um camarada que veio da Alemanha para cá. Não, na verdade, ele veio da França para cá. Ele era alemão e fez uma aventura, saiu da França com toda a família e veio em direção ao Brasil e terminou prisioneiro dos índios Tupinambás, no litoral fluminense. Isso aconteceu em 1554. Bem, lá na tribo, prisioneiro, ele foi tratado como um animal, parecendo mais com um animal de estimação. E, olha, ele conta, então, cenas macabras de canibalismo. Os colegas de família e de expedição, ele viu um a um serem devorados pelos índios canibais. E ele, como era mais magro, parece que os índios preferiam aqueles mais gordinhos, foi ficando, ficando e sobreviveu. Na verdade, o ritual de canibalismo que ele era obrigado a assistir e depois ainda era obrigado a experimentar também as iguarias que os índios preparavam com a carne dos humanos. Olha, o que ocorre é que ele é resgatado pelos portugueses, volta para a Europa e, naturalmente, escreve o livro que foi a sensação daquela época. Mais ou menos o título que o Monteiro Lobato colocou na obra modernista, Meu Cativeiro, entre os silvícolas do Brasil. Ele só trocou selvagens pela palavra silvícolas, que tem o mesmo significado. Pois bem, dentro dessa perspectiva é que era feita a literatura quinentista, ou seja, feita por europeus, não por brasileiros, e consumida lá na Europa. Sabe que essa lógica de vir para cá e escrever livros, como fez o Hans Staden, era uma lógica condenada pelo governo português, porque não havia como falar bem das atitudes dos índios e isso era uma espécie de empecilho para a colonização. Depois deste livro, do Hans Staden, o que chama mais atenção no período quinentista, naturalmente, é a carta do Pérová de Caminha. Dá para enxergar três detalhes importantes na carta. Primeiro, a exaltação da nova terra. O Caminha escreveu uma carta para o rei da época, falando bem do Brasil, falando bem dos índios, falando bem das nossas águas, de tudo aquilo que foi possível ver naquele período em que ele esteve aqui. E o elogio aos índios, principalmente às índias, é notório. Então, ele exalta o povo indígena da época e até dá um certo conselho para o rei para preservar esse povo nativo. Outro detalhe que chama atenção na carta de Caminha é a referência à nudez das índias. Vamos ouvir um trechinho da carta para você perceber como é que ele enxergava as índias, principalmente as nuas, comparando com o ambiente lá da Europa em que a mulher andava totalmente vestida. Ali andavam entre eles três ou quatro moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas, saradinhas e tão limpas das cabeleiras que de as nós, muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Vamos fazer uma coisa muito comum em dia de prova de vestibular, que é de uma vez só misturar dois períodos da literatura, o quinentismo e o modernismo. Olha, o Oswaldo de Andrade, já ouviu falar sobre ele? É o homem que organizou a Semana de Arte Moderna de 1922. O Oswaldo de Andrade fez uma coisa belíssima. Ele pegou trechos da carta de Caminha e transformou em poesia modernista. Alguns críticos da literatura acham que são dois momentos muito importantes. Primeiro, quando Caminha escreveu a carta ao rei de Portugal. E o outro momento importante para a nossa arte, para a nossa literatura. Quando em 1925, Oswaldo de Andrade transformou trechos daquela carta antiga em poesia modernista com pouca modificação. Ali ficou patente que o Caminha tinha mesmo um certo talento literário. Isso aconteceu num livro chamado Pau Brasil e eu quero que você ouça um trechinho do que o Oswaldo de Andrade fez. Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós as muito bem olhamos. Não tínhamos nenhuma vergonha. Olha, se nós pensarmos bem no que você acabou de ler e ouvir, acho que o Oswaldo de Andrade só colocou uma linha debaixo da outra, fez pouca adaptação e provou que a carta do Péro Vaz de Caminha não era só um documento histórico, era também, ou tinha também, valor literário, valor poético. Viram a malícia do próprio Caminha quando falou da nudez das índias? Naturalmente, essa nudez aparece também no poema do Oswaldo de Andrade. Um outro artista muito interessante do modernismo, o Murilo Mendes, escreveu um livro chamado História do Brasil, e adivinha, esse livro de História do Brasil também pega, pelo menos, o ideário do quinientismo e adapta para a poesia modernista. Esse livro do Murilo Mendes foi publicado em 1933, portanto, ali na primeira fase do modernismo, e vamos ouvir um trechinho do que ele escreveu. Ouviram o trechinho do poema do Murilo Mendes? Interessante como ele, inclusive, aproveita aquele palavreado do quinientismo e coloca na poesia. Note que ele diz que a terra é muy graciosa, no lugar da palavra muito ou muita, ele usa muy, e na hora de grafar ouro, ele prefere a grafia da época, que era ouro. Então, é interessante você perceber que é um trecho de um poema do modernismo, mas aproveitando tanto a ideia quanto a linguagem do quinientismo. Vamos conhecer os detalhes da literatura dos jesuítas. Bem, eu acho que você já pensa nisso com certa coerência. Eles vinham de Portugal para cá, tinham certa cultura, portanto, tinham capacidade de produzir obras. Eles eram, na verdade, agentes da contrarreforma. Nós sabemos que a Igreja Católica fez a contrarreforma para combater a reforma do Martinho Lutero. Agora, sabe o que trouxe muitos padres para o Brasil da época? Foi a procura de cura para a tuberculose, que lá na Europa era uma espécie de terror. Dizem que os padres jesuítas que vinham para o Brasil vinham com a desculpa de catequizar os índios. Mas, de verdade, era uma maneira de a Igreja Católica livrar-se de padres que pegaram tuberculose e tinham que se isolar da sociedade. Então, havia realmente um plano de mandá-los para cá, não para catequizar índios, mas para que morressem por aqui e, naturalmente, até contaminasse os índios que morriam até de gripe, imagine, de tuberculose. Só que o tiro saiu pela culatra. Sabe o que ocorreu de verdade? É que, vindo para o Brasil, a mudança de ares, outro clima, não é que os padres ficavam curados da tuberculose? E, na época, só havia uma maneira de entender essa cura. Era milagre. Dizem que daí vieram os nomes de Terra da Veracruz, Terra de Santa Cruz, para finalmente chegarmos ao nome Brasil. Pois bem, e qual era a única maneira que o padre que ficava curado da tuberculose tinha para agradecer ao suposto milagre? Naturalmente, era dedicar-se à catequese dos índios, fazer uma aliança com eles e aí nasceu a famosa Companhia de Jesus. Dizem também que os primeiros jesuítas que vieram para cá praticaram uma ação totalmente equivocada. Primeiro, chegaram aqui pregando uma religião que não era a do índio. Então, o índio tinha os seus deuses, as suas crenças, Deus do bem, Deus do mal. Agora, imagine os primeiros padres dizerem que aqueles deuses iam ser anulados e que ali, agora, eles iam substituí-los por Cristo ou todos os santos que você conhece bem da Igreja Católica. Pois bem, essa imposição de um Deus novo, essa imposição de uma nova religião, armou um conflito muito sério entre os índios e os primeiros jesuítas. Ainda tinha outro detalhe muito curioso. Na hora de pregar a religião ou a nova religião aos índios, eles pregavam em português, celebravam missa em latim e isso era um convite naturalmente ao conflito. Dizem que os índios ficavam tão revoltados que de vez em quando pegavam um padre ou dois para fazer churrasco nos fins de semana. Vamos conhecer a vida e a obra do maior escritor do quinientismo brasileiro, o padre José de Anchieta. A primeira dúvida sobre Anchieta é se ele é de Portugal ou é da Espanha. É da Espanha. Nasceu em uma das ilhas das Canárias e depois foi para Portugal. Fez filosofia e com apenas 17 anos de idade ingressou na Companhia de Jesus. E como se deu a vinda do padre Anchieta para o Brasil? Olha, ele só tinha 21 anos de idade, já estava na Companhia de Jesus e ingressou na expedição do segundo governador geral, o Duarte da Costa. E vem uma pergunta que não quer calar. O que um camarada com 21 anos, já bem estabelecido na Europa, com a vida mais ou menos garantida, o que ele queria fazer numa terra estranha? Será que era mesmo vocação para ensinar religião aos índios? Olha, dizem que a história não é bem assim. Duas coisas podem ter ocorrido. Primeiro, ele já estava contaminado pela tuberculose e como já havia relatos de outros padres que vieram para cá e ficaram curados, ele então queria percorrer esse caminho. E uma outra explicação é que era tão comum a tuberculose entre jesuítas lá em Portugal que ele veio fugindo a essa possibilidade de pegar a doença. Quais foram as estratégias que o Anchieta encontrou para finalmente conquistar os índios? Olha, a principal delas foi dominar o Tupi-Guarani. Em vez de fazer aquela coisa estranha de ensinar a religião aos índios em português e celebrar missa em latim, ele então passou a falar fluentemente o Tupi. Mais que isso, tratou de adaptar a língua para a forma escrita. E aí pronto, nasceu uma aliança duradoura. Veja só, outra estratégia muito interessante foi produzir uma gramática da língua Tupi porque na época muitas pessoas queriam dominar a língua indígena mas como não havia um manual, não havia um jeito de disciplinar o ensino da língua, ele então escreveu a primeira gramática do Tupi que se tem conhecimento. E depois fez uma coisa interessante, igualou os dois deuses. Na hora de contar a história de Cristo, em vez de contá-la nascimento, sofrimento, ressurreição de Cristo, ele contou com o nome de Tupã. Pronto, é como se os índios conhecessem o Tupã mas não conhecessem toda a história desde o nascimento até a morte. Sabe que isso construiu uma aliança com os índios que foi vitoriosa, ou seja, daquele dia em diante índios e padres começaram a conviver em harmonia. Outra estratégia muito curiosa que ele fez para tentar ensinar coisas da religião católica aos índios brasileiros, ele teve a ideia de transformar festas, transformar episódios em peças teatrais. A mais famosa delas é na festa de São Lourenço, nascia então involuntariamente, não era uma coisa planejada, o teatro brasileiro, os famosos autos do Padre Anchieta que eram peças de conteúdo religioso para serem encenadas entre os índios. Vamos conhecer as obras do Padre Anchieta. Olha, a literatura da época era uma literatura oral. Naturalmente, o Anchieta não tinha leitores e tem uma coisa curiosa, tudo indica que ele não escrevia pensando em transformar em livro, na verdade, ele escrevia mais pelo hábito de escrever e principalmente para praticar as línguas que ele dominava. Por exemplo, quando você vai ver os manuscritos do Padre Anchieta, você encontra poesias escritas em latim, encontra no mesmo poema um trecho em latim, outro em português, outro em espanhol e sabe o que leva a crer? Que o Padre fazia isso para exercitar as línguas que dominava, já que ele não tinha essa oportunidade oral. Pois bem, ele escreveu muito, ele escreveu poesias, escreveu peças teatrais, cartas e sermões. Os anos passaram e o que foi transformado em livro de verdade foram os poemas com uma característica bem interessante que condiz com a literatura lá de Portugal que era escrever em versos curtos a famosa redondilha menor ou redondilha maior, ou seja, versos que tem cinco redondilhas menor ou sete sílabas métricas que é a redondilha maior. A temática é única, a temática é religiosa, parece que o Anchieta encantou-se mesmo pelos índios e dedicou todo o seu talento a escrever a respeito deles ou para eles. A temática religiosa, então, vai para as peças teatrais e a mais famosa delas é na festa de São Lourenço. Essa literatura do Anchieta no aspecto teatral é chamada de autos, uma coisa que foi implantada no Brasil por ele. Olha, dá para encontrar hoje uns quatro poemas famosos cujos trechos são muito comuns em provas de vestibulares. É a Santa Inês do Santíssimo Sacramento em Deus meu Criador e o poema A Virgem. Então, essa literatura do Anchieta você não encontra mais no formato de livro. É muito comum que você encontre em antologias e naturalmente os trechos escolhidos são muito conhecidos. se você resolver pesquisar você encontra esses poemas que nós acabamos de listar. Vamos a uma amostra poética do Padre José de Anchieta. Não esqueça que literatura é a arte da palavra. Portanto, no dia de uma prova possivelmente ninguém vai perguntar se o poema é do Anchieta. É um tipo de questão que principalmente no Enem não aparece. Mas é para você olhar os detalhes técnicos relativos à leitura. Vamos ouvir então um trechinho de um poema muito conhecido muito popular chamado A Santa Inês. Cordeirinha linda como folga o povo porque vossa vinda lhe dá lume novo Cordeirinha santa de Iezu querida vossa santa vinda o diabo espanta por isso vos canta com prazer o povo porque vossa vinda lhe dá lume novo nossa culpa escura fugirá depressa pois vossa cabeça vem com luz tão pura Olha, é só uma quadrinha do padre José de Anchieta olha, essa linguagem de quadra porque são quatro versos em sequência por causa do tamanho é interessante na literatura se os versos fossem mais longos nós chamaríamos de quarteto mas como são versos curtos vamos chamar de quadra é uma linguagem corrente na literatura Pois bem, mas eu quero que você observe alguns detalhes normalmente numa prova de vestibular quando o poema é apresentado dificilmente é para perguntar ao autor mas nada proíbe que alguns vestibulares façam assim claro que o autor é o padre Anchieta mas detalhes curiosos os versos são curtos e você dá conta de perceber que são todos escritos em redondilha menor ou seja que eles têm cinco sílabas métricas eu acho que é fácil porque as sílabas métricas são muito parecidas com as sílabas das palavras se nós pegarmos por exemplo o primeiro verso quer ver? conte comigo o cordeirinha linda tem o có uma sílaba o dei a segunda o ri a terceira o nhá a quarta e o linde linda é a quinta por que que não contamos até a última sílaba? porque para a metrificação você conta até a sílaba tônica da última palavra como a palavra linda é paroxítona concluímos que o verso tem cinco sílabas métricas essa tradição não é brasileira é uma tradição lá do não do quinhentismo português mas do classicismo português é claro que a literatura brasileira imitava a portuguesa e o Anchieta escrevia assim não porque estava inventando moda criando um modo de escrever aqui em terra brasileira mas porque estava seguindo os modelos lá da Europa outro detalhe curioso é a questão da rima pode ver que a palavra linda que é um adjetivo rima com vinda que é um substantivo e essa rima que se dá entre duas palavras de classes diferentes é a famosa rima rica outro detalhe a palavra povo substantivo rima com a palavra novo que é adjetivo naturalmente outra rima rica portanto você está diante de uma quadra em que predomina a rima rica predomina não é bem um termo porque são duas rimas linda e vinda e povo e novo e as duas são ricas e outro detalhe como as palavras que rimam são todas paroxítonas naturalmente temos a famosa rima feminina veja que na leitura de poema há preocupação com a temática mas a temática é muito simples e depois há preocupação técnica que é você classificar os versos quanto ao número de sílabas depois você saber se a rima é rica ou pobre saber se ela é oxítona paroxítona ou esdrúxula e tudo isso você vai desenvolvendo comigo ao longo do nosso estudo de literatura brasileira bem você acabou de perceber como Anchieta escreve os versos são curtos ele fazia a divisão do poema em quatro versos a famosa estrofe denominada quadra porque os versos são pequenos ou quarteto e é interessante você notar por exemplo que cada linha cada verso tem cinco sílabas métricas é a famosa redondilha menor pegue por exemplo o primeiro verso comigo então veja co é a primeira sílaba dei é a segunda uri é a terceira unha é a quarta e o lin de linda é a quinta sílaba métrica uma pergunta muito comum por que que ele não contou a última sílaba porque na hora de metrificar de estabelecer as sílabas métricas devemos contá-las até a sílaba tônica da última palavra como as palavras que encerram o poema são todas paroxítonas linda povo vinda novo nós temos então a contagem até a sílaba tônica outro detalhe note que a palavra linda é um adjetivo e rima com a palavra vinda que é um substantivo é a famosa rima rica ela ocorre entre palavras de classes diferentes note que o mesmo fenômeno ocorreu entre povo que é substantivo e novo que é adjetivo portanto nessa estrofe nós temos duas rimas e as duas são ricas porque ocorreram entre classes diferentes um outro aspecto muito interessante é que as palavras que rimam são paroxítonas e quando isso ocorre a classificação é de rima feminina olha se as palavras que rimam forem oxítonas ou monossílabas a rima é masculina se forem paroxítonas é feminina e se forem entre palavras proparoxítonas é a famosa rima esdrúxula que não é tradicional que é meio rara na nossa literatura agora que você conheceu os detalhes da primeira estrofe vamos ouvir mais uma a segunda estrofe do poema A Santa Inês a aula de hoje chegou ao fim mas não se esqueça de que teremos uma série de aulas de literatura que vão deixá-los bem preparado para enfrentar a prova de vestibular até a nossa próxima aula Música 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 Música